Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que comigo está tudo bem, graças a Deus. Apesar do friozinho que está aqui na minha cidade de Limeira, né? Eu quero mostrar pra vocês, pessoal, esse caminho de mesa que eu fiz, ele ficou de tamanho 1,30m de comprimento, tá? E 42 de largura, tá bom? É isso, pessoal. Aí eu mostrei esse daqui. E eu estou fazendo o outro também. A hora que ficar pronta, aí eu mostro pra vocês, tá? Eu quero mostrar pra vocês que meu filho vai viajar lá pra Minas e eu vou mandar uns presentinhos. Uma lembrancinha, não um presente, uma lembrancinha pra meus cunhados, pra duas cunhadas. Eu vou mandar esse guardanapinho aqui, ó, com um biquinho e esse paninho aqui. Só o outro presentinho que eu tenho aqui. E não está tudo fechado, a gente não está podendo sair pra comprar nada, pessoal. Agora eu vou colocar aqui e fazer um bairro. Vou colocar nesse papel aqui de presente. Tem um seguidor aí, pessoal, que me pediu pra mim fazer, não, um seguidor, parece. Não lembro mais quem que foi. Onde eu vou fazer um vídeo, um curto pela minha casa. Hora que eu tiver um tempinho, aí eu vou gravar, tá bom? E vou mandar pra outra, esse toalhinha e esse tapetinho. Vou colocar aqui, ó, tá bom? Tá? Essa é a lembrancinha da Elis. Aí eu vou colocar nesse saquinho. Aí eu vou botar nesse saquinho que eu tenho presente. Eu vou mandar esses dois presentes. É isso, pessoal. Ainda estou fazendo os tapetes ainda. Vou mostrar os tapetes que eu tenho aqui pra vocês verem. Tem esse monte de tapete aqui, pessoal, que eu preciso entregar com as clientes também, tá? Tem esse caminho de mesa, ó. Esse aqui. Eu já fiz um vídeo mostrar no erro. Eu tenho na minha mesa aqui da sala um deles lilás. Eu quero fazer outro vermelho. Ó. Ainda tem esses tapetes. Tem um jogo. É, fiz o jogo, ó. Tá? Teve um seguidor aí que pediu, mandei eu fazer o passo a passo desse tapete. Ah, pessoal. Mas só que eu não consigo dar passo a passo, pessoal. Esse aqui é o grande. Porque demora muito tempo e meu telefone não aguenta, ó. Esse aqui tem um metro e vinte mais ou menos. Olha, esses aqui, ó. Eu gostei desse, desse branco com laranja. Fiz dois, igual. E tem esse aqui, ó. E tem esse aqui, ó. Eu fiz esse aqui pra usar no meu quarto. Mas, eu vou ver se eu faço mais um. Mais um pra fazer o par com esse. É isso, pessoal. Tô aqui com esse monte de tapete. Pra entregar. E tô fazendo mais. Nessa quarentena, tô fazendo. Eu faço mais à noite. Porque durante o dia eu não faço crochê. Porque eu trabalho. Eu só gosto, chego cansada. Só gosto de trabalhar com crochê à noite. É isso, pessoal. E é isso. Depois eu faço mais vídeo. Com mais crochê. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Quem não é inscrito aí no meu canal. Se inscreva. Tá bom? Eu tô com dificuldade de falar, pessoal. Que eu tô sendo dente ainda. Ainda vai demorar um pouco pra ficar pronta. Tá bom? E é isso. E ativa o sininho aí. Pra receber a minha notificação. Quando eu gravar mais vídeo. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.